E aí DJ DG Isso a Globo da Mostra Chama as puta de canto Chama ela pra se der Faz logo um acordo Dá o verde pela xereca Faz logo um acordo Dá o lance pela xereca Tô levando essas puta Lá pra viela de cima Pra falar besteira No ouvidinho que ela pira Pra falar besteira No ouvidinho que ela pira Toma, 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 toma Toma na xereca 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 E dá bala pra elas Que ela vai descer a tcheca E dá bala pra elas Que ela vai descer a tcheca Esse é o resumo Que acontece nas vielas Esse é o resumo Que acontece nas favelas É só sequência de pala É só sequência de pala Tem tudo a xereca É só sequência de pala Tem tudo a xereca Nós maltrata essa cadela Nós bota essa na cautela Nós maltrata essa cadela Nós bota essa na cautela Nós bota essa na cautela Sigo o recusão Chama as puta de canto Chama ela pra se der Faz logo um acordo Dá o verde pela xereca Faz logo um acordo Dá o lance pela xereca Tô levando essas puta Lá pra vier lá de cima Pra falar besteira No ouvidinho que ela pira Pra falar besteira No ouvidinho que ela pira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na xereca Dá bala pra elas Que ela vai descer a teca Dá bala pra elas Que ela vai descer a teca Esse é o resumo Que acontece nas vielas Esse é o resumo Que acontece nas favelas É só sequência de palo, dentro da xereca É só sequência de palo, dentro da xereca Nós maltratamos essas cadelas, nós botamos essa na cautela Nós maltratamos essas cadelas, nós botamos essa na cautela Esse é o resumo que acontece nas vielas Esse é o resumo que acontece nas favelas É só sequência de palo, dentro da xereca Se você conhecer a de pala, tem tudo a xireca Nós maltratamos essas cadelas, nós botamos essa na cautela Nós maltratamos essa cadela, nós botamos essa na cautela E aí DJ DG Isso, a Globo da Mostra